Música E aí bros e bros, meu nome é Xerma, sou do canal Biohead, ensino e minha disciplina é Biologia, hoje é dia de célula procariótica, então vamos lá galera, quem tem esse tipo de célula procariótica? São bactérias e cianobactérias, quais as principais características dessa célula? É uma célula que não possui envoltório nuclear, ou seja, as células procarióticas não possuem carioteca, então se liga nas estruturas que aparecem em uma célula bacteriana, então vamos lá, uma célula bacteriana ela possui cápsula, então algumas bactérias, não são todas, podem possuir cápsula, que serve para proteger a bactéria. Parede celular também serve para proteção, e vale a pena ressaltar que a constituição dela é de peptidoglicano, ou mureína, isso daí é uma constituição que aparece apenas nas células bacterianas, diferentemente de uma parede celular de vegetais, onde a parede celular de vegetais é feita de celulose, a parede celular de fungos é feita de quitina, e a parede celular de bactéria, prof, é feita de peptidoglicano. Se liga então galera, parede celular serve para proteção. Membrana plasmática, a membrana plasmática ela é lipoproteica, e a membrana plasmática tem a função de controlar o que entra e o que sai de dentro da célula, então nós chamamos isso de permeabilidade seletiva, que é controlar o que entra e o que sai da célula. Galera, todas as células, independente se é procariótica, sem um envoltório nuclear, ou eucariótica com o envoltório nuclear, não importa o tipo de células, todas elas possuem membrana plasmática. Guarda isso, a função permeabilidade seletiva. Citoplasma, citoplasma é o interior da célula onde fica um líquido, com água, substâncias inorgânicas, substâncias orgânicas, esse citoplasma então é o interior da célula, e essa água com substâncias orgânicas, onde acontecem as reações químicas, nós chamamos isso de citossol, ou ieloplasma. Depois, ribossomos, ribossomos são organelas que fazem a síntese de proteínas. Lembrando vocês, tem alguns autores que falam que ribossomos não são organelas. Eu levo a linha, ou eu sigo a linha dos vestibulares, que falam que ribossomos são organelas. Vale lembrar que é a única organela que aparece em célula procariótica, e ela é uma organela não membranosa, ou seja, não é envolvida por membrana. Esse cara então é o ribossomo e a função dele é síntese de proteínas. Muito bem, DNA. O DNA, ou cromatina, ou material genético, essa estruturinha guarda as informações hereditárias. O material genético de bactéria, ele é circular, beleza? Guarda as informações hereditárias. Flagelo vai servir para locomoção. Tem bactérias que possuem um flagelo, bactérias que possuem vários flagelos, e bactérias que não possuem flagelos. Mas se ele aparecer, serve para locomoção. Fibrilas, ou pire. As fibrilas dão sustentação para essa bactéria, quando ela se apoia em alguma coisa. Uma forma de aderência. E tem algumas pires que, de certa forma, vão ser relacionadas à reprodução. Ela pode, de certa forma, passar o material genético de uma célula para outra. Outra coisa bacana, esse material genético que é passado de uma bactéria para outra, é um carinha, é um material genético circular. O nomezinho dele é o plasmídio. Olha que bonito. Plasmídio, então, é um material genético circular e duplo, que aparece em bactérias. Esse plasmídio tem função também de produzir determinadas substâncias, determinadas proteínas, que vão neutralizar o antibiótico. Então, ele também está relacionado à resistência a antibióticos. Segue o fluxo, galera. Vamos, que vamos. Opa, não posso esquecer. Não está aqui, mas vale lembrar que a membrana plasmática pode ter uma dobrinha. Essa dobrinha é chamada de mesossomo. O mesossomo tem a função de produzir energia, ou seja, função de respiração celular. Lembrando, então, que o mesossomo nada mais é do que uma dobrinha da membrana plasmática, onde ficam enzimas que estão relacionadas com a produção de energia. Let it go, let it go. Segue o fluxo. Aqui você tem uma cianobactéria. Galera, cianobactéria não foi classificada como algas. Um dos motivos. Elas possuem membranas fotossintéticas, então elas fazem fotossíntese. Por isso, elas foram classificadas como algas no passado distante. Na nova classificação, que não é tão nova assim, essas cianobactérias são procarióticas. Elas são do grupo monero. Então, vai lá, galera. O reino monero. O que elas vão possuir? Elas vão possuir um voltório viscoso. Vai servir como se fosse uma cápsula que ajuda na proteção. parede celular, que também é para proteção. Possui, ó, membrana celular ou membrana plasmática. Galera, o pessoal do sul do país, os estipulados do sul do país, pode, ao invés de usar membrana plasmática, usar plasma lema. É a mesma coisa. E a membrana plasmática, então, membrana celular, controla o que entra e o que sai da célula. Ribossomos. Ah, ribossomos é aquele cara que faz síntese de proteínas. Nucleóide. É a região onde fica o material genético. Inclusões. Essas inclusões são vesículas que podem armazenar amido ou armazenar outras substâncias nas cianobactérias. Membrana fotossintética ou lamelas fotossintetizantes. Uau! Como é que é mesmo, professor? Lamelas fotossintetizantes. Essas lamelas fotossintéticas, elas fazem a fotossíntese. Então, as cianobactérias, elas são autótrofas. Significa que elas produzem o seu próprio alimento. Let it go! Cianossomos. Cianossomos são vesículas que vão armazenar o pigmento dessas cianobactérias. Revisou? Gabaritou? É isso aí. Galera, meu nome é Sherman, arroba prof. Sherman. Me siga no Instagram. Está sempre tendo exercicinhos lá. Aqui no caso, eu vou colocar lá também para vocês. Agora, nas sextas-feiras, segundas-feiras, eu coloco exercicinhos relacionados a essas aulas. Então, fica de olho que vai ter exercício lá. Se liga no BioEdge Ensino, se inscreva no canal, clique no sininho. Lá no Instagram, você pode clicar naqueles três pontinhos e colocar nas notificações. Sempre que eu colocar um vídeo com resolução de exercício lá, isso vai aparecer para você também, essa notificação. Beleza? Se você gostou da aula, dá um likezinho aí embaixo, curte, ajuda o canal a crescer, ajude o nosso canal a crescer para que nós consigamos chegar a muito mais pessoas. Beleza, galera? E devagarzinho nós vamos ajeitando. Estamos aqui na nossa bate-caverna super escuro. E vamos lá, BioEdge Ensino com você. Um abraço, galera! E vamos lá, BioEdge Ensino com você.